Você quer ser que sou agressivo ou deixa sua burda ardendo Ou dá tapap, 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 cara Deixa sua burda ardendo Deixa sua burda ardendo Toma sua safada, fica sua safada, vai Toma sua safada, fica sua safada, vai Vem sentando pro pai, pai Vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai Vem sentando pro pai Não tem de bater de frente Vem, 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 vem Você tem de bater de frente Vem, 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 vem Vai, novinha, com todo prazer Hoje você tá tarada Pira aí, vai, toma, toma, vai Toma, toma, toma Ai, toma, toma, toma Toma